Fala aí pessoal, beleza com vocês? É Cine de volta e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui para ensinar a vocês como resolver a questão do Microsoft Edge não deixa baixar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, ele bloqueia o download por causa do Smart Screen. Está um patch aqui de um jogo, aí eu vou clicar aqui para baixar, ele vai começar a baixar e ele vai dizer aqui, não é seguro baixar o arquivo, ele foi bloqueado pelo Smart Screen. Mesmo se você botar exibir download, não é igual ao Chrome que você chega aqui, clica com o botão direito e manda liberar mesmo assim, certo? Ele não aparece lá na pasta download e você não consegue baixar, ele bloqueia realmente, ele bloqueia definitivamente, ok? Então, como você tirar isso, caso você tenha certeza que o arquivo é seguro, certo? Se você tiver certeza que o arquivo é seguro, você vai fazer esse procedimento. Como é o procedimento? Antes de baixar o arquivo, o que você for baixar e que ele está bloqueando, certo? Deixa eu dar mais um look aqui para vocês, que é o Microsoft Edge do Windows 10, ok? O navegador exclusivo do Windows 10. Então, vamos lá como você tirar. Você vai aqui em mais, que é as opções aqui no navegador, vai em configuração, vai em desce aqui, vai em exibir configuração avançada, desce todo, aí tem aqui, ajude a proteger o meu computador com o traçado, aí você desativa, pronto? Quando você desativar que você clicar, ele vai baixar, está vendo? Ele está baixando, está baixando, pronto, ele baixou e já me deu a opção de executar. Porém, ele diz que o programinha lá não pode verificar, porque você desativou, certo? Aí você pode aqui exibir download, o arquivo vai estar aqui, tem aqui excluir e executar a si mesmo. Você pode achar o arquivo, por exemplo, eu vou abrir a pasta aqui. Deixa eu abrir a pasta. Você pode chegar aqui, ó, no arquivo, que eu já baixei aqui duas vezes, clicar com o botão direito e mandar seu antivírus escanear. Está vendo? Ele escaneou e não achou nenhuma ameaça, certo? Eu uso o Avast Internet Security, certo? Que eu pago, é o mais completo. Então, é isso aí. Está aí a dica, né? O do Chrome, eu tenho um vídeo aí no canal, se vocês quiserem, vocês procuram aí. Esse é o do Microsoft Edge. É uma dica aí, caso você tenha certeza que o arquivo é seguro. Aí, se você quiser voltar para o que era antes, você vai lá, configuração, exibir configuração avançada, desce todo, habilita, pronto, está bloqueado de novo. Caso o arquivo for estranho para o filtro de Smart Screen, beleza? Então, um abraço, até mais e se você gostou do vídeo, dá um like aí, beleza? Para ajudar o canal, um abraço para vocês e fui!